A descolonização da África e da Ásia foi um processo complexo e multifacetado que ocorreu ao longo do século XX, marcando um período de transformações políticas, sociais e econômicas significativas. Uma das nações mais emblemáticas a alcançar sua independência durante esse período foi a Índia, que conquistou sua liberdade do domínio colonial britânico em 1947. Para entendermos esses processos, é fundamental examinarmos as causas que impulsionaram a descolonização de regiões como a África e a própria Ásia, com ênfase na independência da própria Índia. Aqui vamos expor algumas das principais causas que motivaram esses processos tão importantes, tão fundamentais para a própria história das sociedades humanas. Entre essas causas, nós temos a própria exploração econômica. As potências coloniais europeias buscaram explorar os recursos naturais abundantes na África e na própria Ásia, como minérios, matérias-primas e terras agrícolas, visando seu próprio desenvolvimento industrial. Esgotamentos pós-guerra A Segunda Guerra Mundial enfraqueceu significativamente as potências coloniais europeias, tornando difícil manter vastos impérios coloniais. Muitos desses países colonialistas estavam economicamente exaustos após a Segunda Guerra Mundial. Desgaste das forças coloniais O custo humano e material para manter o controle colonial cresceu insustentavelmente, com revoltas e resistências crescentes por parte das populações locais em várias dessas próprias colônias. Movimentos nacionalistas Movimentos de resistência e luta pela própria independência surgiram em muitas colônias, liderados por líderes carismáticos como Mahatma Gandhi na própria Índia, que uniram as massas em busca da própria liberdade. Conscientização global O surgimento da ONU e o ideal de autodeterminação dos povos após a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial aumentaram as pressões sobre as potências coloniais para conceder a independência dessas regiões. Influência da própria Guerra Fria Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética competiram pela influência global. Ambos apoiaram movimentos de descolonização em troca de alianças estratégicas. O declínio da legitimidade colonial O colonialismo foi cada vez mais visto como injusto e opressivo pela comunidade internacional, enfraquecendo a posição das potências coloniais. A experiência de autogestão Em alguns lugares, como a Índia, os britânicos permitiram uma forma limitada de autogestão, que serviu como precursor para a própria independência total. Líderes carismáticos Muitos líderes carismáticos, como Mahatma Gandhi, mobilizaram as massas e conduziram negociações eficazes com as potências coloniais. Sucesso de movimentos de resistência Os movimentos de resistência nas colônias, frequentemente marcados por atos de desobediência civil e da não violência em locais como a Índia, Assim como movimentos revolucionários armados, como os que foram muito atuantes na Argélia e no próprio Vietnã, obtiveram sucessos na obtenção da própria independência desses locais, inspirando outras nações, outras regiões com o seu próprio exemplo. A independência da Índia, ocorrida em 1947, liderada por Mahatma Gandhi, marcou um momento histórico na descolonização da Ásia e da própria África, inspirando muitas outras regiões a buscar sua própria independência, sua própria autonomia e, nesse caso, o próprio processo de descolonização dessas regiões. A combinação dessas causas levou gradualmente a retirada das potências coloniais de regiões como o continente africano, assim como também da Ásia, resultando na formação de nações independentes e soberanas que buscaram moldar seu próprio destino político, econômico e social. A descolonização foi um processo de longo prazo, mas, em última análise, um triunfo das aspirações de autodeterminação e independência das nações colonizadoras. Se é do seu interesse entender um pouco melhor esses grandes acontecimentos da história humana, procure ver os meus outros vídeos no nosso canal. E até a próxima, pessoal! Legenda Adriana Zanotto